A gente tem comentado com vocês aqui desde o início da semana, lamentavelmente, a morte daquela mulher, né? A Ana Maria Delgado, 53 anos, que foi morta brutalmente pelo namorado, o Matias, né? O Leandro Matias. Esse rapaz, a gente até entendeu no dia em que os corpos foram encontrados, que era mais uma vítima da violência, mas nada disso se confirmou. Na verdade, a Ana Maria foi jogada de uma ponte em Monte Aprazível, ele foi encontrado morto a tiros, foram dois, em São José do Rio Preto, na área rural. Depois a polícia descobriu que os crimes tinham ligação. E aí, no decorrer das investigações, a polícia conseguiu confirmar que, na verdade, a Ana não tinha sido vítima de assalto nenhum. Ela foi morta pelo namorado, que saiu de Monte Aprazível com a caminhonete dela, foi até Rio Preto para vender esse veículo. Pois é, a gente já contou todos esses detalhes em reportagens anteriores, ontem nós falamos aqui que a polícia tinha identificado as duas pessoas que teriam sido procuradas para intermediar a compra dessa caminhonete, um adulto, um jovem de 18 anos e um adolescente de 15. Pois é, o jovem foi preso preventivamente por 30 dias, o menor estava foragido e hoje ele se apresentou à polícia de Rio Preto. Falando mais uma vez, um adolescente de 15 anos, queria eu dizer que é quase uma criança, né? Mas já é, sim, um criminoso formado. Ele estaria envolvido na morte do homem suspeito de matar a namorada em Monte Aprazível. Segundo as investigações, esse homem foi morto, e eu falo esse homem, eu me refiro ao Leandro, quando ele tentava negociar a caminhonete. Ele foi até o bairro Vila Toninho, onde essas pessoas residem, né? E encontrou com esse menor primeiramente, ofereceu a caminhonete no sentido de pedir para que eles escondessem até que ele encontrasse um comprador e daria parte da venda, parte do lucro, para o menor, que acabou convidando o outro envolvido, o de 18 anos. Veja aqui como é que foi a apresentação dele e na volta a gente continua falando desse caso que tem gerado uma enorme repercussão em São José do Rio Preto e toda a nossa região. A arma que matou o Leandro Bozo Matias, de 48 anos, foi apreendida e agora vai passar por perícia. Segundo o delegado que acompanha as investigações, o revólver calibre 38 foi entregue pelo adolescente de 15 anos que se apresentou nesta sexta-feira na sede da DEIC. Ele teria confessado o crime em detalhes. Embora a perícia tenha encontrado sete perfurações na vítima, o menor alega ter feito apenas dois disparos. Leandro foi morto depois que ele foi até o bairro Vila Toninho procurar um lugar para esconder a caminhonete. A vítima teria prometido dar parte do dinheiro da venda para os suspeitos. A gente acredita que no local em que ele foi morto só estavam os dois, mas a gente está apurando uma participação de menor importância de uma outra pessoa. O menor fala que ele saiu conduzindo a caminhonete. Eles falam que o rapaz apareceu lá querendo uma chacra. Primeiro ele abordou o menor querendo uma chacra para esconder a caminhonete por um dia pelo menos até levar para uns compradores em outro estado. O menor alega que foi com ele até a casa do menor, pegou a arma e foi até a casa do maior. Perguntado por que ele pegou a arma, ele falou que ia tomar a caminhonete dele na mão grande. Falaram que no trajeto ele disse que teria roubado uma senhora, só que falou que seria... O menor fala que ele roubou a senhora e matou o parceiro e que teria sangue na carroceria. Quanto o maior fala que ele matou a senhora, jogou no rio e o sangue estaria na carroceria. Leandro foi morto após ter dissimulado um assalto para matar a namorada, Ana Maria Delgado, de 53 anos. O corpo dela foi encontrado embaixo da ponte que passa sobre o rio São Jusados Dourados em Monte Aprazível. Seis horas depois, Leandro foi encontrado baleado numa estrada rural em Rio Preto. As cidades ficam a 50 quilômetros de distância. A polícia só entendeu a ligação entre os crimes quando descobriu que os dois tinham um relacionamento amoroso. A cada dia, novos detalhes cada vez mais graves que deixam essa história ainda mais nebulosa. Vamos dizer dessa forma. Quando o delegado aqui diz que o Leandro, antes de ser morto, falou aos envolvidos, ao adolescente e ao jovem de 18 anos, que ele teria matado uma senhora para roubar a caminhonete e outra pessoa tinha participado e ele matou esse comparsa, segundo o delegado, foi uma forma que ele encontrou para intimidar essas pessoas que estavam dentro da caminhonete e ele sabia que essas pessoas também não têm uma índole lá tão positiva. Só que eles se assustaram com isso, pararam a caminhonete, viram as marcas de sangue na carroceria, na caçamba, aliás, que provavelmente são marcas de sangue da Ana Maria. A polícia vai periciar esse sangue para saber se é de uma outra pessoa, se é da Ana, se é de um animal. E, diante disso, houve uma discussão. O Leandro teria agredido o maior, de 18 anos. O adolescente armado, então, atirou uma vez e depois deixou o corpo onde foi encontrado e mais um disparo foi efetuado. Sete perfurações foram encontradas no corpo. O delegado acredita que, sim, podem ter ocorrido dois disparos e sete perfurações, porque a bala entra em uma parte do corpo, vai passando e provoca vários furos. Mas isso a polícia ainda vai verificar se outros disparos foram feitos. E o delegado não descarta a possibilidade de um outro envolvido na história. Não que tenha participado dos latrocínios. Por que dos latrocínios? Porque Ana Maria foi morta, é um caso de latrocínio. O Leandro foi morto, é outro caso de latrocínio. Ele não acredita nisso. As pessoas envolvidas já foram identificadas. Mas alguém pode ter participado, pode estar envolvido nesse momento, no sentido de ter participado do planejamento desse caso, ou então queria comprar ou receber essa cabinete, está investigando. Então, a gente pode ter outras informações daqui para frente.